Às vezes, parece que falar de Deus soma como algo ruim, parece que as pessoas têm vergonha de falar de Deus, eu fico meio encabulado, sabe? Que horas encaixar um assunto que leve uma palavra amiga, é mais fácil, às vezes, dar um conselho não dando do que falar algo que possa tocar no espírito de alguém. A gente não tem que ter vergonha de falar de Deus, e eu acho muito bacana quando as pessoas dizem que ele tem força em mim, que buscam força, que se inspiram em mim, e o que eu queria dizer para vocês é que eu acho legal poder inspirar vocês dessa forma, mas a mensagem que eu quero passar para vocês é que vocês não busquem força em mim, eu vou botar um segredo de onde eu busco força, a minha força vem de Deus, e essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Vamos se for cima, busquem Deus. Quando todos os teus medos já não cabem mais em mim, Quando o céu está de proce e parece que eu não vim, Quando o vento está revolto, o mar não quer se acalmar, Quando as horas do velório se demoram a passar, Quando as peces dos teus palos não consigo entender, Mas prefiro confiar sem compreender, Eu creio em ti, Eu creio em ti, Eu olho pra ti, Espero em ti, E aí Deus tem uma mensagem pra você, Quando você sente medo do seu lado eu estou, E é bom que você saiba que eu sigo a sua dor, Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar, E que eu sei a hora certa da vitória te pegar, Esse tempo é necessário pra te avalurecer, E depois de novidades pra você, Eu cuido de ti, Eu cuido de ti, Descansa em mim, Comece a sorrir, O que eu tenho é bem maior, Pois só eu sei do amanhã, Então receba o abraço meu, Pois na tua vida cuido eu, Eu cuido de ti, Eu cuido de ti, Eu cuido de ti, Descansa em mim, Comece a sorrir, Comece a sorrir, Comece a sorrir, E aí